Preso em flagrante por tráfico de cocaína no final de semana, um taxista da capital foi suspenso preventivamente pela empresa pública de transporte e circulação. A abertura de um processo administrativo pode até caçar a licença do permissionário do serviço. Mas infelizmente não se trata de um caso isolado. Desde o início de 2016, quando a IPTC começou a fazer um pente fino nos antecedentes criminais dos motoristas, mais de 70 profissionais perderam o direito de conduzir táxis na capital. A reavaliação dos cadastros dos motoristas é uma ação da IPTC para melhorar o serviço na capital. Após a chegada do Uber e do envolvimento de taxistas em crimes, a população passou a questionar a segurança no uso de táxis. É sempre uma sorte de pegar um taxista bom. Eu procuro sempre as pessoas que eu conheço para andar de táxi. Até janeiro eram consultados somente os cadastros dos taxistas que renovassem a licença, que tem validade de um ano. Agora, todos passam pela avaliação de dados. Motoristas alvo de investigações policiais não têm mais permissão para o trabalho. Das mais de 10 mil licenças para motoristas de táxi em Porto Alegre, 2 mil foram revisadas e 73 suspensas de acordo com a IPTC. Além disso, 200 permissionários estão em processo de cassação. Esse pente fino será permanente. Nós temos, a partir de setembro do ano passado, a gente conseguiu assinar um convênio com a Secretaria de Segurança do Estado, que nos concedeu acesso a consultas integradas. Isso tem dado um resultado bastante positivo e até, na minha opinião, com índices muito elevados de pessoas que foram reprovadas. O sindicato dos taxistas apoia a reavaliação dos profissionais, mas considera que há problemas no atendimento da IPTC, uma vez que bons motoristas estão encontrando dificuldades na renovação do carteirão, documento obrigatório para a condução do veículo. Nós não somos contra a retirada do nosso meio daqueles que cometeram crimes. Nós somos contra a obrigatoriedade do cidadão de bem, do taxista correto e honesto, ficar 3, 4 horas numa fila. Se os taxistas enfrentam problemas para trabalhar, os usuários também têm queixas. No início do ano, o serviço teve reajuste de quase 8%. Até o momento, os taxímetros não foram auferidos.